E aí A gente fica muito em cima, pô. Toda hora que eu fico perdendo o TH aqui, cara, ele tá parando na minha frente. Tem como tirar, não tem isso aí? Deixar sem nada? Não, é porque o nome fica muito em cima da cabeça, pô. Eu queria tirar essa imagem aí, velho. É muito poluída a tela do PES. Aí se tu tirar, sai tudo? Ó, o bicho tá puto, tá nervoso. Será que eu, mas o Leandro consegue? Eu não tô full, não. Tô quase. Mas tá quase, eu acho que sim. Falta uma barrinha só pra eu chegar com tudo. Ó, o filhote tá indo embora. Vocês vão querer o filhote ou vão querer o maior? O que dá mais carne e o que dá mais trabalho. Vou no maior pra ver o que vai dar. Mas o maior eu não sei se vocês aguentam não, viu? Eu não tenho nenhuma habilidade ainda, tá Leandro? Eu também tenho como. Não, mas eu tenho. Aquela de retalhar, eu já tenho. Ei, pô, mas tu é um Uta sozinho, Leandro. Não, eu tava estrada, pô. Deixa ele, pô. O THD. Se ele morrer, a gente correr com a caixa dele. Tem dele, a gente tem? Você não tem? Ó. Tem entre carnívoras. Ó, o filhotinho foi lá pra frente ali, ó. Tá vendo, filhotinho? Filhotinho tá em mim, pô. Eu tô vendo, filhotinho. Eu tô vendo, filhotinho. Tá indo, meu puto. Tá indo maior, tá indo maior. Eu tô vendo aqui. Caramba, tá... Tá puto. Tem mais Alberta, tem mais. Tem bicho aqui, pô. Eita porra, Leandro vai morrer. Rapaz, o bicho é forte, viu? Leandro, tem mais uma Alberta chegando aí. Mais uma Alberta grande. Cadê ele? Não quer usar o Southie Game, pô? Southie Game. Cuidado, cuidado. Oh, bicho forte, tá gostado. Vai morrer! Seja alguma coisa, Leandro, vai. Seja a última vez a sua vida, Leandro. Vai procurar o filhote, bicho. Tá, velho. O filhote tá aqui do meu lado, aqui. Só que eu tô... O Alberta já tá ferido ali. Sai, 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 sai. O que é isso, cara? O que é isso? Tem que recuperar um pouco da minha estamina, velho. Peraí que eu vou. 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 Tá machucado o outro, viu? Tá. O grande que a gente atacou tá ferido. O Indústria. Ele tá sangrado? Tá, tá muito, muito, muito. Ele já tá vermelho, já. Preciso recuperar minha estamina um pouco, cara. Poxa, fica agachado, pô. Tu tá vendo ele? Tem visão deles, cara? Não. Os carros tão longe. Eles tão lá com o TH, ó. Eles tão aqui comigo. Tá aqui comigo. Você tá recuperando minha estamina, já vou aí. Eu também. Recuperei a estamina e tô voltando agora. Só que eu não vou atacar, não. Só que eu vou atacar, não. Não, de boa. Só cerca, só cerca. Tô chegando aí. Olha o grande. O grande tá ferido, não tá? Foi, eu mordi muito ele. Tô indo, tô indo. Estamina full. Rapaz, é muito útil esse negócio de agachar mesmo o TH. Rapidinho tu recuperar a estamina. Aham. Estou aqui atrás dos dois. Eles tão querendo. Tão querendo colocar a bunda na parede, eu acho. Pra me saltar, eu tenho que estar correndo, né? É, tem. O grande já tá mais ferido que o pequeno. Cadê ele? Tá aqui comigo. O grande tá mais na frente. Ele tá muito mais ferrado. Vai morder os dois, né? Cadê o... Cadê o... Cadê o... Vem deixar! Não levei ele. O grande tá mais na frente, Leandro. Vai mais na frente. Ele tá lá. Pode só passar por esses aí. Estamos lá. Ganhei ele, ó. Leandro ignorou. O grande vai descer aí. Cadê o outro? Ele foi mais pra frente, velho. Tô procurando. Foi pro meio das pedras aqui, bicho. Cadê? Sem visual. E Leandro, aqui comigo aqui, Leandro. Aqui comigo. Tá deitado, tá deitado. Morde, morde, morde. Bate, bate. Vai, Scar. Vai, Scar. Eita, porra. Tá aqui comigo. Tô indo, tô indo. Sobe a rampa, Leandro. Tá na rampa aqui. Cuidado pra não morrer, Scar. Tô saindo de peta, cara. É muita pedra. Sai, Scar. Sai, Scar. Sai, Scar. É muita pedra. Meu Deus do céu. Ai, cara. Vai. Vixe, diabo. Eu vou voltar pra fazer a minha missão. Sigam a treta aí de vocês e é isso. Ixi, é muito forte. Eu já tô levando dano de fome. Eu preciso comer o vinho. Tá quase morto já. Vai lá. Ah, não. Não dá pra entrar no vinho. Vou tentar ir lá. Talvez eu mesmo. Relaxa, o Leandro segura. O Leandro aguenta. Não, eu não aguento. Ele tá com a vida boa. Eu também tô mais ou menos. Estamos quase mortos já. Só recuperar minha estamina eu vou matar. Que beleza. Deitou, deitou, deitou. Vou lá. Vai lá, vai lá. Que você tá mais forte aqui. O Rockfall ali. Lá na casa do Cassio. Meu Deus do céu. Eu quero ajudar porque eu tô morrendo de fome. Cuidado pra não morrer esse cara sair. Esse cara vai morrer. Cuidado pra não morrer esse cara sair. Jamais. Olha essa porra. Morrer não. Ele tá quase morto aqui lá. Eu dei outro sangramento nele pesado lá. Desistir talvez. Morrer não. O outro deitou ali ou tá abaixado? O outro deitou ali, pessoal? O outro deitou ali, pessoal? Pessoal? O outro deitou não? Não. Acho que ele tá deitado. Tá deitado, eu acho. Eu vou caixar. Eu morri de fome. Eu morri de fome. Meu Deus do céu. Acabou a treta? Eles não sabem que eu morri, eu acho. Meu Deus, cara. Eu morri de fome. Pô, Scar. Leandro, não vai agora não, hein? Nada. Leandro, você vai morrer. Leandro, olha essa vida, rapaz. Vai não, bicho. Deixa o bicho sangrar. Deixa eu recuperar um pouco. Ele vai deitar, pô. Vai lá onde vocês vão apertar ele. Vai, peraí. Oi, deitou, 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 deitou. Olha a fome aí. Deitou os dois, deitou os dois, vai. Vem em mim. Só segura ele, pessoal. Deixa eu recuperar um pouco aqui. Mas é muito forte, né, cara? Mas deixou os caras miados. Segura, vai. Vou aí para ajudar também. Vou recuperar um pouco da minha vida aqui. Ele tá bem minhado, velho. Ele tá bem minhado, velho. Tem o maior... Dei muito sangramento naquele maior lá. Estão fugindo. Estão fugindo. Continua seguindo. Estava quase 4. Ai, caí. Esse bicho aguenta a queda, velho. Tregar, tregar. Cadê tu? Eu tô indo, tô indo agora. Tô recuperando a estamina aqui. Segue aí, velho. Se deitar, tenta morder. Não dá esse descanso, não. Tô recuperando aqui. Leandro colocando as crianças pra tretar. Mas é porque, pô. É só um... Acabou minha vitamina. Acabou minha vitamina. Então vai cuidar pra ti não morrer. Vai só seguindo eles. Aí que tá. Eles tão correndo. Deixa eu ir lá. Tem um bicho ali esperando pra passar. Só que eu tô muito miado, velho. Eita, caralho. Eita, caralho. Vou perder eles, hein. Tô indo, velho. Tô indo, velho. Eu tô indo, velho. Tá vendo os dois ainda? Tanto. Tem um bicho aí atrás de mim, ó. Sou eu, não? Não, passo pesado Entrei aqui pra me pegar O outro Tá lá do outro lado já, atravessou O filhotinho tá lá na frente É o filhotinho, aquilo ali? Se bater É o filhote aqui, ó Acertei um Viper, vem me ajudar aqui a pegar esse filhote Eu tô sem o pulo do gato Eu acho que é do tamanho de um rinoceronte Mas menor do que os outros dois Eita, que tipo alagado Quase eu morri Não, mas aqui é o filhote dele Quero tentar matar o filhote não, Leandro? Que diabo é esse? Chegou ali, menino É um espino, velho Chegou um espino aqui, ó Tá chegando os Viper pra defender, Viper Viper, Viper, sai Viper Chegou um espino ali também Eu tava ouvindo era um espino, velho Afasta aí, galera Não vai dar bom esse não Tem um espino aqui também Vou recuperar essa minha vida Vou acabar morrendo Leandro, tu tem que focar no filhote, velho Aí tudo ganha Eu vou recuperar minha vida um pouco, velho Senão eu vou morrer Meu amiguinho, esse carro foi morrer, tadinho Morri de fome, meu bicho Vai voltar Eu já tô chegando Rapaz, a gente... Mas tu tá full? Não Ó o espino vindo O espino vindo atacar os caras Voltei, alô, tô indo aí Tamo O espino tá atacando o Salberta, velho Peraí Deixa eu pegar logo De novo eu tô sem Stamina Deve ser o Juninho, com certeza que eu digo Vem galera, eu preciso de ajuda Vai lá, Tony Sou eu, eu tava só completando esse negócio de alga logo Tô tentando não ir, mas tá hoje O pessoal que quer Tô indo pro TH Tá vindo em mim, tá vindo em mim Tá vindo em mim Ah Eu ia fazer essa missão de alga, mas eu não fiz isso Ferrou, 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 ferrou É muito conca Ferrou, tô vazando É muito conca É muito conca Olha o tanto de bicho atrás do Leandro É meto, né Leandro Burro, jumento Não, é meto, né Porra, é meto, não é conta não Porra, não Aí tu traz pra cá, cara Desgraçado Jumento, velho Tu é doido? Tô achando que era conca, conca. Deixa eu me esconder aqui, tô com pouca histamina. Deixa eu recuperar aqui minha histamina, velho. Poxa, eu vou levar pra vocês. Dessas pedras, dessas pedras. Tô aqui embaixo, ó. Tá indo atrás, Thegar, tá indo atrás, Thegar. Esse aí se quebrou, esse aí se quebrou, Thegar. Venha, Paulo, venha. Esse aí se quebrou, esse aí se quebrou. Tô comendo o rabo dele. Tô comendo o rabo do piotinho aqui também. Chegou outro aí, deixa eu tentar ir pra lá. Eita porra, tem três aqui, vamos embora. Caraca. Vou pegar esse aqui, ó. Vai, pega aí que eu ferrei alguns aí. Tão chegando, família. Vamos deitar ali em cima, Leandro. Tão chegando. Nossa, velho, que isso? Perda. Tá doido. Faz o seu trabalho aí, Leandro. Não do nada. Do nada, o Leandro quase me mordeu aqui agora, cara. Nossa, velho, o cara tá importante demais. Tô largado, hein, velho. Nossa, velho, não dá pra brigar, não. Não dá pra brigar, pessoal. Larga a mão disso, velho. Não dá. Tá vindo um em mim, voltou. Tô chegando, tô chegando. Tô descendo um morrinho aqui. São quatro, pô. Rapaz, e o Leandro falando conca, conca. Eu me atrapalhei, pô. Devolvi que era meta e depois me atrapalhei. Puta merda, hein. Tem um separado, tem um deitado. Tô indo aqui nesse aqui que tá com embuste, ó. Eu não consigo acertar um pulo, pô. Eu tô indo nele aqui, Leandro. Ele já tá avermelhando, já. Eu não acertei nenhuma nele que ele tá avermelhando. Eu acertei um pulo, acertei aí, pô. Ele tá com as costas vermelhas. Tá vindo outra. Eu acertei e pulo ainda, mas eu... Tá aqui, tá aqui. Só atrás, só atrás. Tá indo em ti, Tarmin. Nossa, eu não acertei nada. Que bicho dos inferno, meu. Sato, um pacaiô. Olha esse aqui. Esse aqui nem mim tá muito miado, esse pequenininho. Ai, caraca. Ele tava de frente com o bicho, né? Ele virou lá. Meu Deus, bicho. Que bicho do caramba. Ai, tô atrás de mim. Tem muito um aqui, bicho, cara. Mas tá muito lagado, você vitou, cara. Ai, cara. Eles me tiraram de vocês. Eles estão me matando. Caraca, cara, bicho. Pera aí, se vai continuar com o Jackson aqui. Tô aqui contigo, Leandro. Tenta pegar isso aí, ó. Fecha ele, fecha ele na porrada. Ele desviou do pulo na hora, velho. Ah, pô. Leandro, quase pulando um torninho. Não acerta, não. Muito lagado, velho. Não é como é que briga nisso, cara. Só que ele tem um pulo no metro aqui, mas... Tem um bem pequenininho aqui, ó. É, eu tô atrás de um pequeno, cara. Ai, Leandro, desgraçado. Grudou em mim, grudou em mim. Tem Stamina grudou em mim aqui, ó. Calma. O Scar vai morrer. Eu tô matando um pequeno aqui, ó. Tá sem Stamina. É isso, é isso. Vai me matar. Aqui, ó. Esse tá ruim, velho. Porra. O Scar vai morrer. Morreu o Scar. Por juntaram três em mim, eu fiquei sem Stamina. Ele me parou, Calminho, hein? Ele me parou, não. E para. Quando cai, a cacata para. Não sei. Não, ele não tá parando, não. É, a minha Stamina acabou, cara. Eu vou matar, bora matar. Mata, mata. Caraca, a minha Stamina acabou. Não tem Stamina não, velho, não tem Stamina. Me pegou? Eu vou me ver também. Eu prefiro, eu prefiro valorizar minha vida. Falou aí para vocês, amigos. Vou morrer aqui, cara. O Leandro morreu. O Leandro não. Vou morrer também, tem um meta em mim. Eu disse que ia morrer. Caraca. Como é que dá quadro nesse bicho aqui? Tem essa parada. Eu não sei gritar nesse coisa. Para mim, morrer, eu não acabava em gage. É. Sai daí. Ele fugiu. Ixi, tá vindo. Vão crescer outros, vão fazer o quê? Desistir, desistir, eles pararam. Ah, tinha que gritar a desistência, cara. Desistir, eles pararam. Cara, eu quase matei um aqui, mas eu também tô muito ferrado. Não, eu não sei como é que é. É coisa, mas um ficou todo vermelho lá. Fiquei desviando e mordendo um pouco. Lembrei que tem como andar para trás. Não, mas tudo isso daí foi culpa do Leandro. Como é que é? Ele trouxe métria. Não, ele trouxe métria com todo mundo achando que era c***, cara. Foi mal. Tchau.